E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN Hoje estamos aqui novamente nesse minigame do restaurante no Roblox E olha só gente, hoje o meu restaurante tem aqui 3 andares, por quê? Porque pra você que não sabe, eu já gravei um vídeo desse minigame aqui, inclusive já tá postado aqui no canal Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste e depois você volta pra assistir esse vídeo de novo, beleza? Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque é muito, muito importante e vamos nessa Gente, qual é o nosso desafio hoje? O nosso desafio vai ser construir o nosso restaurante 5 estrelas Vamos ver se a gente vai conseguir Inclusive eu precisei aqui juntar 1 milhão de dinheiros dentro do jogo pra poder tentar construir esse restaurante Vocês acham que com 1 milhão de dinheiros a gente vai conseguir? Comenta aí nos comentários, tá? Infelizmente eu vou ter que fechar meu restaurante Então, infelizmente, todos os meus clientes saíram do meu restaurante Pode sair, pode sair, todo mundo tá saindo E olha só, essa que tá... Peraí, calma aqui, deixa eu... Pronto Essa é a base do meu restaurante Eu até dei uma modificada do vídeo anterior E por que que tá faltando a cadeira aqui, meu Deus? Não, 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 não pode ser, não pode ser Pronto, é... Este é o modelo do meu restaurante Olha só, tem bastante cadeira Eu tenho vários garçons também Aqui fica o fogão A máquina de lavar prato Aqui é o canto que coloca as comandas Aí a gente tem o segundo andar Que é quase igual É bem parecido também E tem também o terceiro andar Que é quase igual também É bem parecido também Então, vamos dar um pulinho lá na loja A gente vai precisar comprar algumas coisas Pra tentar fazer esse restaurante cinco estrelas Vamos lá Tomara que o dinheiro dê A gente vai precisar comprar muitas dessas mesas aqui Muitas, muitas, muitas mesmo Vamos lá, comprando 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 Vamos ver quanto eu já tenho Quanto eu já tenho Quarenta e sete É muito pouco Eu preciso de muito, muito mais Então, eu vou comprar duzentas mesas Meu Deus Duzentas é muita coisa, gente Tá? Vamos, vamos Compra, compra Tá demorando muito Eu vou gastar todo o meu dinheiro Só comprando mesa Não é possível Não é possível Vai, vai Vamos Vamos lá Prontinho Duzentas mesas compradas Agora vamos comprar duzentas cadeiras Meu Deus Isso aqui vai demorar muito Vamos embora Comprar duzentas cadeiras Vamos embora Compra, compra, compra Quarenta e nove Cinquenta e dois Vai, vai Nossa, gente Nossa senhora, gente Mas também vai valer a pena Porque a gente vai montar nosso restaurante gigantesco Eu quero que o restaurante tenha no mínimo No mínimo dez andares Será que a gente vai conseguir? Eu acho que a gente vai conseguir Prontinho Muitas cadeiras compradas Mas eu tô parando pra pensar o seguinte A gente usa mais cadeira ou mais mesa? Mais cadeira do que mesa Então, eu vou ter que voltar aqui depois Pra comprar mais cadeira Porque eu já tô cansado de comprar tanta cadeira Aí eu tenho aqui a escolha de comprar essa lava-louças Muito tecnológica Mas como eu tenho oitocentos mil dinheiros Se eu comprar essa lavadora aqui Eu vou gastar todo meu dinheiro só na lavadora Então não vale a pena Eu vou comprar dessa aqui Eu vou comprar várias, várias, várias Vamos ver mais ou menos quantas eu comprei Quinze Vou comprar vinte Vai, foi, vinte Aí vou comprar também do fogão Esse aqui Nossa, noventa mil Eu queria muito comprar ele Mas não, não dá, gente Muito caro Não tem condição Vou comprar desse aqui Vou comprar também um pouco também Vamos ver quanto dá pra comprar Bastante também Vou comprar uns vinte É, foi, foi, dezoito Dezoito tá bom também E o que é que falta pra gente montar nosso restaurante mesmo? O tapete, né? Só falta o tapete, vai Ah, tem que comprar também o bancar aqui O bancar Nem é esse nome, Natan De onde eu tirei bancar? É... Essa máquina aqui de... Que a pessoa coloca lá a nota do lanche É isso mesmo, isso mesmo Vai, compra, compra, compra Tapete, tapete Nossa senhora, gente Isso aqui vai dar muito trabalho Mas também Tomara que nosso restaurante seja eleito cinco estrelas, né? Esse é o nosso objetivo, tá? Acho que eu já comprei bastante Foi, foi, foi bastante Agora eu só preciso comprar mais alguns desses altares Altar de pedidos Boa Comprei bastante E vamos voltar lá pra nossa... Onde eu vim parar? Meu Deus Eu quero voltar pra minha loja Minha loja Minha restaurante Voltei, voltei Voltei pro meu restaurante Vamos lá Vamos montar todos os andares agora Vamos embora Vamos tentar ser bem rápido Vou comprar Nossa, o dinheiro não... Eu já gastei todo o meu dinheiro Não acredito nisso Eu gastei quase todo o meu dinheiro Vamos comprar o quarto andar Vamos embora Aí eu vou ter que farmar um pouco mais de dinheiro Gente, eu não tô acreditando nisso Tá, então vamos pro quarto andar Vamos lá Nossa, eu pensei que... Eu pensei que eu tinha juntado dinheiro bastante Mas pelo visto não foi, gente Não foi dinheiro bastante Então vamos lá Aqui eu coloco duas máquinas de lavar Boa Duas máquinas de lavar De lavar prato, gente Aí aqui outra mais duas máquinas De lavar prato E aqui o fogão E eu esqueci também de comprar o balcão Mas eu já tinha aqui Ainda bem que eu já tinha Aí dá uma distância aqui de dois blocos E monta... Dois não, três Eu tô errando aqui Um, dois, três Certo Vamos montar aqui o nosso balcãozinho Eu errei aqui colocando isso Peraí, peraí, peraí Meu Deus, eu tô mais perdido que tudo Boa Coloca isso aqui E por último Isso aqui Aí o nosso altar De pedidos Ele conta mais ou menos quantos blocos Um, dois, três Quatro Aqui, quatro Quatro tá bom E coloca aqui Aí agora a gente vai colocar um pouco as cadeiras também, né Seguindo o mesmo esquema das outras aqui, ó Coloca, coloca, coloca em tudo Nossa, vamos embora Vamos embora Isso aqui vai ficar top, gente Muito incrível, tá Coloca aqui também Deixa eu apagar aqui e aqui e aqui Apagado Então vamos lá Monta isso aqui tudo Monta isso aqui tudo Monta isso aqui tudo Beleza Vamos montar aqui também Nossa senhora Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Colocando cadeira em tudo Colocando cadeira em tudo Coloca cadeira em tudo Boa, boa, boa Nossa senhora Eu botei tudo errado Tá Aí eu apago essa, né Porque É Precisa ter um espaço pra pessoa andar aqui no corredor Então apaga essas Beleza Apaga do corredor de lá também E conta Cinco cadeiras Então Um, dois, três Quatro, cinco Aí apaga essa Aí conta Um, dois, três, quatro, cinco E apaga essa Apaga essa fileira aqui E prontinho Aí eu vou colocar já o tapete Pra facilitar a minha vida Coloca tapete aqui em tudo Nossa gente Esse restaurante meu Tá ficando muito chique Chiquérrimo Gente Da hora Vocês comeriam no meu restaurante? Comentem nos comentários Se vocês viriam Aqui no meu restaurante Comer um pouco da minha comida Olha O chefe aqui Ele faz a melhor comida do mundo Então Colocando aqui agora A mesa luxuosa Olha o nome Mesa luxuosa Já, já mostra Que o restaurante Não é muito barato O restaurante é chique Chique Bota aqui também Beleza Perfeito Vamos colocando aqui também E gente Vai chegar uma hora Que eu não quero que aconteça Mas Eu vou ter que juntar mais dinheiro Gente Não tem condição Eu só tenho mais cem mil Não dá Não tem condição De eu construir um restaurante Cinco estrelas Com cem mil Não tem como Então Infelizmente agora Eu vou ter que juntar Um pouco mais de dinheiro E quando eu juntar Um pouco mais de dinheiro Eu volto com o vídeo E gente Depois de muito tempo Esperando juntar dinheiro Eu consegui aqui Duzentos e trinta mil Dinheirinhos Então agora Eu vou aqui No meu Quarto andar Vamos montar agora O quinto andar Do nosso restaurante E pelo visto Gente Pelo visto A gente não vai conseguir Terminar esse vídeo Ainda hoje Não sei Vamos ver se eu vou conseguir Eu vou terminar aqui Na verdade Eu vou começar A decorar aqui Vou colocar aqui Ó A nossa máquina De lavar pratos Vou colocar aqui O fogão Muito bom Tem aqui duas máquinas De lavar prato também E tem aqui outro fogão Aí a gente vem aqui No balcão Dá um Dois Três Blocos É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso E vem mais ou menos Até aqui Beleza É bom que eu fiz Eu fiz quase Eu fiz quase todos os andares Meio que padrãozinho Né gente Isso foi uma coisa muito legal De fazer Mesmo Aí aqui eu vou colocar O altar dos pedidos Exatamente Aqui E aqui eu vou colocar Algumas cadeirinhas Pra aquelas pessoas Que sentam Que não gostam de sentar na mesa E senta aqui ó Pronto É Quando a pessoa vai sozinha No restaurante Ela não quer sentar na mesa Ela quer sentar sozinha Na dela Então a pessoa Ela pode sentar aqui Beleza Perfeito Então Agora a gente vai colocar As cadeirinhas Aqui Beleza Vamos embora Ó Vamos fazer aquele esquema A gente põe cadeira em tudo 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 Opa Opa Aqui Ai meu Jesus Foi Beleza Ô cara Nem tem espaço pra comer aqui Os clientes já estão vindo pra cá Eu ainda estou montando O restaurante E os clientes estão como? Todos esperando a comida aqui Já ansiosos Ansiosos E pelo visto Eu comprei bastante cadeira Mas É Já já vai acabar Né Porque Eu gastei Gente Incrível Como eu fui burro No começo do vídeo Né Eu tinha Um milhão de reais Daria pra fazer Uns quatro andares Do restaurante Ai eu não Gastei todo meu dinheiro Comprando cadeira Meu Deus Eu fui muito burro Gente Me desculpa De verdade Tá É Vamos colocar Aqui Beleza Vai Monta 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 Beleza Vai Tá quase A gente apaga Essas que eu errei Né Apaga essa E apaga Aquela Ai a gente conta de novo Até cinco Vamos lá É Apaga essas Da ponta Né Que eu já falei Precisa ter espaço Pra poder passar Né Também Precisa ter espaço Né É um restaurante Chique De luxo Precisa ter espaço Beleza Ai a gente vai contar Cinco De um lado Um Dois Três Quatro Cinco Ai apaga essa E vai contar Cinco do outro Um Dois Três Quatro Cinco Apaga essas Também Beleza Perfeito Ai coloca O carpete Em tudo Coloca o carpete Aqui em tudo Beleza Muito bonito Nossa gente Agora que a gente tem Cinco andares Eu espero que o dinheiro Venha mais rápido Porque Tá demorando Muito tempo Quando eu comecei a jogar Isso aqui O dinheiro era muito rápido Gente Muito rápido Só que agora Tá demorando Muito tempo Mas muito tempo mesmo Como é que eu vou chegar No décimo andar Eu vou chegar no décimo andar Eu vou demorar Três anos Não gente Não tem condição Tá Colocando aqui As últimas mesas Perfeito E Tcharam Na verdade Não Ainda não Ainda não Ainda não Eu quero decorar Aqui com essa plantinha Rosa Ó Ó Ó Que chique Garoto Que chique Tá Tem mais alguma coisa Para fazer Acho que não Acho que agora Eu preciso juntar Mais dinheiro Para comprar O quinto andar Vamos ver Quanto é que custa O quinto não O sexto Vamos ver quanto é que Custa Quatrocentos mil reais Gente Não Não tem condição Eu vou virar a noite todinha Para poder juntar Quatrocentos mil reais Então Esse vídeo vai ficando por aqui Me desculpem Mas eu ainda não consegui Chegar na meta Do restaurante Cinco estrelas Eu acho que agora Meu restaurante É o restaurante Quatro estrelas Vai Agora mais cinco estrelas Ainda não é Mas olha só Ele já tá gigantesco Já tem cinco andares E vamos embora Vamos continuar essa série Dependendo do feedback De vocês Eu No próximo episódio A gente termina É Pera aí Eu tô vendo Que eu acabei esquecendo Uma coisa Mas eu vou falando aqui Para vocês É muito importante Deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Se você ainda não ativou E vamos colocar aqui Uma surpresa Uma surpresa Que eu preparei para vocês Cadê, 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 cadê Aqui ó Tá aquela plaquinha De aberto Eu vou colocar ela É Aonde? Aqui Boa Ó Todos os andares Eu coloquei essa plaquinha De aberto Ó Vamos lá para baixo Para mostrar para vocês Ó Vou no quarto andar Aqui no quarto andar Eu coloquei Eu coloquei em todos os andares Mas é isso aí Comenta aí nos comentários Se você acha que a gente vai conseguir Chegar no décimo andar E portanto A gente vai fazer o restaurante De cinco estrelas Mas não Gente Não foi dessa vez Infelizmente Mas não tem problema Vamos ditar mais dinheiro E vamos continuar Essa série que está muito, muito legal É isso aí Aquele beijo para as meninas Um abraço para os meninos Ou um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou Tchau 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 Tchau